Mateus 14, 22 Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra. Fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram É um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse Coragem, sou eu! Não tenham medo! Não tenham medo! Disse Pedro, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Respondeu Jesus, venha! Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo E começou a afundar E começando a afundar, gritou Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou Então os que estavam no barco adoraram, dizendo Verdadeiramente tu és o Filho de Deus Eu tenho uma palavra pra você nessa manhã Meu amado, minha amada Eu estava Ainda agora Comentando um pouco acerca Da tragédia que nós Vimos acontecer recentemente No nosso Jaboatão A tragédia que abalou Jaboatão Que abalou Pernambuco Umas cenas fortes Não sei se você chegou a ver Eu vi De um micro-ônibus desgovernado Lá em Marcos Freire Que decorreu no atropelamento De várias pessoas Foi uma notícia chocante E isso dói na gente Porque a gente se coloca no lugar das pessoas Se coloca no lugar dos familiares A gente se solidariza A gente sofre demais com isso Isso de certa forma Quando a gente vê muito essas cenas E se envolve emocionalmente Com as pessoas que Estão mais a fundo Mais a par de tudo que está acontecendo A gente fica A gente fica Mais reflexivo Mais pensativo E eu estou citando apenas Esse exemplo Mas Isso se adequa A tudo O que nos faz Refletir nessa vida Sobre como Ou sobre o que Com o que nós verdadeiramente Devemos Nos importar O que verdadeiramente Deve ser Prioridade Ontem eu conversava Com A minha filha Clarinha E a gente estava falando Exatamente Sobre isso Sobre a brevidade Da nossa vida E eu estava falando Sobre A visita que eu fiz Ao hospital Do câncer Estava falando Sobre As pessoas Que eu tenho a oportunidade De conviver Com elas E que estão Com o diagnóstico Fechado Pessoas que Estão apenas Esperando O momento Da sua partida Porque Não existe mais Tratamento Não existe mais Alternativa Para elas Apenas esperar O momento Da sua partida E tentar viver Cada dia Como se fosse O último E Clarinha Ela disse Mãe É tão rápido A vida É muito fácil A morrer Ela disse assim É muito fácil Uma pessoa morrer Ela Ela ali Mesmo com Seus 14 anos Parece que ela Absorveu a mensagem Tão bem E falou ali Do jeito dela É muito fácil Morrer E eu disse Exatamente Filho E a gente Precisa Ter isso em mente O tempo todo Aí eu comecei A conversar Com ela Se lembra Que você Estava falando Para mim O quanto Que você Amava A sua avó Vovó Sandra Que eu estava Saindo de casa Aí eu disse Que ia me encontrar Com vovó Sandra Que é a minha mãe E ela disse assim Manda um beijo Para ela Diz que eu amo Muito ela Aí eu disse Por que você Não pega seu telefone Você não liga E não diz isso a ela Por falar nisso Clarinha Quando foi a última vez Que tu ligou Para a vovó Para dizer isso Ah mãe É porque É tanta história É tanta conversa É tanta coisa E aí eu lembrei Ela E eu disse Por que você Não faz isso Mais vezes Imagine se você Tivesse com esse diagnóstico E que você Tivesse bem pouquinho Tempo para viver Aqui na terra Tenho certeza Que você ia ligar Mais vezes Não ia Eu tenho certeza Que você ia Se aproximar mais Das pessoas Que você ama Não ia Eu tenho certeza Que principalmente Acima de tudo Você ia Cuidar mais Da sua vida espiritual Não ia Porque afinal Você vai passar A sua eternidade Do lado de Jesus Então se você Não tiver um relacionamento Com Jesus Aqui nessa vida Para que você Quer ir para o céu E como é bom Esses momentos De reflexão A Bíblia diz Que é melhor Ir numa casa Onde há luto Do que Numa casa Onde há festa É melhor Ir para o enterro Do que ir Para uma festa Porque é ali Que a gente Reflete Que a gente Amadurece Desenvolve Se torna Uma pessoa melhor E aqui Amado Talvez você diga Mas por que Clarissa Porque você leu Essa passagem De Pedro Andando sobre as águas E por que Você está falando Sobre a brevidade Da vida E eu vou falar Aqui onde é Que eu quero chegar Eu preciso Amado Amada Escolher Para onde Eu quero ir Se eu quero ir Para perto Do mestre Eu preciso Escolher Eu preciso Fazer Uma escolha Em relação A minha vida Espiritual E é isso Que eu quero Falar com você Nessa manhã No dia de hoje Nós temos Duas escolhas Para fazer Em relação A nossa vida Espiritual Ou você Simplesmente Não faz Nada Ou você Segue Em frente Ou você Cresce Espiritualmente Entendendo Que a sua vida Ela é breve Entendendo Que você Precisa Romper As barreiras Enfrentar As dificuldades Que você Precisa Buscar Novas Experiências Com Deus Mas que você Não pode Continuar No mesmo lugar Que você Está Eu olho Aqui para Pedro E ele Poderia Simplesmente Ficar No barco E talvez Você Esteja Nessa Posição Comoda Ficar No barco É fácil Esse episódio Aqui Que eu li Essa passagem Da palavra De Deus Ela é bem Conhecida Quando Jesus Vem andando Sobre as águas Os discípulos Lá no barco Olham para ele E dizem assim É um fantasma Quem é ele? O que é isso? Ai Pedro Pedro Ele diz Ó mestre Se é o senhor Mesmo Deixa eu ver Se é o senhor Me manda E ter com o senhor Sobre as águas Ele tinha tudo Para continuar lá E dizer Ah não Eu vou ficar aqui No meu cantinho Talvez você Nesse momento Esteja olhando Para a sua vida E o mar Está tão agitado E você Está dizendo Assim É melhor Eu ficar Aqui no meu cantinho Aqui no meu cantinho É mais confortável Aqui no meu cantinho Eu não vou me comprometer Aqui no meu cantinho Eu não vou sair Da minha zona De conforto Aqui no meu cantinho Não vai ter tanto desafio Aqui no meu cantinho Eu não me molho Aqui no meu cantinho Eu não afogo Aqui no meu cantinho É melhor Mas o crescimento Ele exige Que você saia Do seu cantinho O crescimento Espiritual Ele exige Que você saia Da sua zona De conforto Você está entendendo Que Deus está falando Com você Nessa manhã Ele está dizendo Assim Filha Eu quero Que você cresça E pra você crescer Você vai ter que sair Da zona De conforto Só tem crescimento Saindo Da zona De conforto Só tem crescimento Saindo Do lugar Em que você Está agora Em que você Escolheu ficar Aí quietinho Sem fazer nada Aleluia E quando você Decide seguir em frente Seguir em frente Avançar Na tua jornada Espiritual Escuta aqui Abre os teus Ouvidos Espirituais Porque Deus Está falando Com você Algumas vezes Eu até já disse Pra Deus Senhor Me deixa aqui Aqui é melhor E rapidamente Deus Ele responde Quem sabe O que é melhor Pra você Sou eu Deus está dizendo A você No dia de hoje Quem sabe O que é melhor Pra você Sou eu Tem muita gente Que prefere Ficar no seu cantinho No seu barquinho Vendo Jesus Só de longe Porque tem medo Tem medo De desafio Tem medo De falhar Tem medo De errar Tem medo De se molhar Tem medo De se afogar Aleluia Aleluia Como é que eu posso Seguir Como é que eu posso Crescer Como é que eu posso Avançar Na minha vida espiritual Primeiro Primeiro Amado Amada Eu preciso De coragem Diga assim Nessa manhã Senhor Me dá coragem Senhor Me dá coragem O Senhor Ele conta Com os corajosos Na guerra O Senhor Ele diz Aos covardes E medrosos Que voltem E eu quero dizer A você Amada Que os corajosos Não são os que Não sentem medo Porque medo É algo Que todo mundo Sente Mas os corajosos São aqueles Que enfrentam Os seus medos Você acha Que as pessoas Que você admira E que desafiam E que vão em frente E que se lançam E que se entregam Você acha Que essas pessoas Elas não sentem medo Não Elas sentem medo Sim A diferença dela Para você É que elas Enfrentam Os seus medos E você Não tem Buscado em Deus Força A coragem Que você precisa Para enfrentar Esse desafio Você está entendendo Você se rendeu Igual A um assalto Você levantou As suas mãos E você E você Eu me rendi Porque eu tenho medo Mas Deus está dizendo No dia de hoje Eu sou Deus Que te revisto De força Te revisto De coragem Te revisto De ousadia Se você está com medo Você vai com medo Mesmo Porque sou eu Quem te capacito Porque sou eu Quem te digo O que falar Porque sou eu Quem te digo Como proceder Você só precisa Dar o primeiro passo Você só precisa Sair do barco Eu não sei Qual é o teu medo No dia de hoje Certamente Pedro Ele olhou E ele sentiu medo As pessoas Naquele momento Estavam dizendo Assim É um fantasma Não reconheceram Jesus E eu imagino Também Que Pedro Por um momento Ele sentiu medo E também pensou Que poderia ser um fantasma Mas ele queria Estar perto Do mestre E ele enfrentou Aquele desafio De andar Sobre as águas Talvez quando a gente Olha para esse episódio A gente sempre julga Pedro E diz assim Pedro foi um homem Que não teve fé Mas eu olho Por um outro lado Eu olho que Pedro Foi o que teve mais fé Do que todos Que estavam ali Porque Pedro Foi o único Que saiu do barco Você está entendendo Que muitas vezes Você não avança Porque você sente medo De não ter fé suficiente Para continuar Porque você já falhou Algumas vezes E você sente medo De falhar de novo Quantos estão me ouvindo Ou me assistindo agora Que já serviram a Deus Que já foram Cristãos Que já Frequentaram Igrejas Participaram de grupos Que já foram produtivos No reino Mas que agora Decidiram ficar no barco Porque estão com medo Porque falharam na missão Porque de alguma forma Se acovardaram Porque tiveram algum impedimento Dentro da obra de Deus Se envolveram Ou quem sabe Caíram em pecado Ou quem sabe Por conta de uma fofoca Dentro da igreja Abandonaram a missão E agora Olham Para o propósito Do Senhor Com medo Com medo De falhar novamente Aleluia Aleluia Eu quero dizer a você Nessa manhã Silêncio ao mar O mestre Há de te levantar Todas as vezes Em que O mar agitado Fizer você De alguma forma Se desequilibrar O Senhor Que te chamou Ele há De te conduzir Até o fim Ele não vai deixar Você morrer Nessa tempestade Ele te chamou Ele te deu Dões Te deu talentos Te deu habilidade Ele te escolheu Você foi separado Não foi para você Continuar dentro Desse barco Foi para você Avançar nessa jornada Espiritual com Cristo Entendendo Que os dias são maus E que você Tem que escolher Todos os dias O que é mais importante Coragem Filho Coragem Filha Pedro Precisou fazer aqui Algo que ele nunca Tinha feito antes Afinal Ninguém anda Em cima das águas Pedro Precisava Fazer uma coisa Que ele nunca Tinha feito antes Ele não sabia Qual seria o resultado Ele tinha que sair Da zona de conforto Dele Aleluia 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 Meu amado Minha amada Talvez você Tenha pedido Muito algo A Deus Talvez Tenha algo aí Que você Tenha insistido Tanto na presença De Deus Tenha chorado Tenha clamado Ao Senhor Mas você Tenha sido Um covarde Você Tenha sido Uma covarde Você Tenha Insistido Em ficar No mesmo Lugar Quando você Sabe Que Deus Tem te Cobrado A dar um passo A fazer Uma coisa Eu não sei O que é que Deus tem Mandado você Fazer Mas o Espírito Santo de Deus Me inspira A falar isso Para alguém No dia De hoje O Senhor Tem te Cobrado A sair Do barco A tomar Uma atitude A cortar Um relacionamento Tosco Da sua vida Eu não sei O que é A cortar Um mal Da sua vida Deixa o Espírito Santo Falar com você No dia de hoje Mas você Tem dito assim Ah Deus Aqui é melhor É melhor Ficar por aqui Aqui é mais Confortável Eu 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 sei Que dá certo Desse jeito E Deus Está dizendo Filha Você vai Se perder Se continuar Aí Você Não vai Evoluir Não vai Crescer Espiritualmente Não vai Chegar Aonde eu Quero Que você Chegue Aleluia Deus está Dizendo Te levanta E vem ao Meu Encontro Vem ao Meu Encontro Vem ao Meu Encontro Deus está Dizendo É tempo De Tomar Atitude Tá com medo Vai com medo Mesmo Ah Senhor É impossível Andar sobre as Águas É impossível Aos olhos Humanos Mas o que é Impossível Ao homem É possível A Deus E deixa eu Falar aqui Uma coisa Para você O fracasso Faz parte Do processo Deixa eu Falar aqui Para você Algumas Vezes Você Vai Errar Você Vai Falhar Você É humano Não Fica querendo Ser Deus Não Algumas Vezes Você Vai Achar Que o Chão Tá Firme Mas o Chão Não Vai Estar O Fracasso Faz Parte Você É limitado Olha Antes De conseguir Inventar A lâmpada Elétrica O inventor Thomas Edison Ele falhou Milhares De vezes Grandes Personagens Bíblicos Falharam Davi Você sabe Que um dia Desse Eu tava Contando Tava Naquele Momento Devocional Com minhas Filhas Minhas Sobrinhas Eu tava Falando De Davi Eu comecei A contar Sobre o Adutério De Davi Minhas Filhas Não Sabiam Essa Parte Minhas Sobrinhas Também Não E elas Ficaram De boca Aberta Como Assim Tia Davi 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 Que matou Golinho Sim O Rei Davi Sim Davi Falhou Mandou Matar O marido Sim Davi Eu aproveitei Pra mostrar Pra elas Que Deus Ele é Misericordioso Que Ele é Pai Que Ele é Amor Que Ele Continua Acreditando Na gente Quando a gente Falha Que Ele Continua Acreditando Em Pedro Quando Pedro Afunda Que Ele Continua Acreditando Em Davi Quando Davi Peca Miseravelmente Que Ele Continua Acreditando Em você Filho Em você Filha Quando você Diz que vai Fazer E você Não Faz Quando você Diz que vai Crescer E você Não Cresce Quando você Diz que Pode contar Com você Na obra E você Negligencia A obra Do Senhor O Senhor Continua Acreditando Em você Pedro Pedro Falhou A diferença É que aquele Fracasso Ou aparente Fracasso Fez Fez Com que Pedro Amadurecesse Na fé Ele agora Tinha uma história Para contar Ele foi o único Homem Além de Jesus Que andou Sobre as águas Ah, mas ele Afundou Mas andou Sobre as águas Sim Deus Ele quer te dar Histórias Testemunhos Para você Contar Experiência Para você Frutificar E os teus Frutos Servirem De alimento Para outras Pessoas Aleluia 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 É um fantasma Jesus Jesus Andando Sobre as águas Pedro Vai Sai do Barco Aleluia Chega um Momento Em que Ele Começa A duvidar E Jesus Segura Na sua Mão E diz Homem De pouca Fé Por que Duvidaste Por que Duvidaste Meu amado Minha amada Tem momentos Na nossa vida Que nós precisamos Fechar os nossos olhos Para os impedimentos Tem momentos Que nós precisamos Fechar os nossos olhos Eu vejo Que o momento Em que Ele começou A afundar A Bíblia me conta Foi quando ele Viu O vento Foi quando ele Olhou ali Para o mar A mente De Pedro Estava acostumada A andar A afirmar Os seus passos Em terra firme É algo O nosso corpo É uma máquina A nossa mente Também Ela é uma máquina Que funciona Com muita perfeição E eu acredito Que naquele momento Pedro Que era pescador Ele olhou Para a água E ele viu Que a água Era sinônimo De algo Que Não era feito Para pisar Mas para se afundar Para se molhar Para se afogar E eu imagino Que quando ele Começou ali A pensar Humanamente Entenda aqui O que Deus Está falando Quando ele Começou A materializar As coisas De Deus As coisas Divinas Foi exatamente O momento Em que ele Falhou E Deus Está falando Aqui Comigo No dia De hoje Deus Está falando Com você No dia De hoje Fecha Os olhos Quando as circunstâncias Quando as dificuldades Elas se levantarem Contra você Para te mostrar Que é impossível É momento De você Fechar os olhos Porque quando a gente Ora A gente fecha os olhos A gente fecha os olhos Para a gente Se desapegar Das coisas Do mundo Das coisas Materiais Do que eu toco Do que eu vejo E eu me Conectar Com as coisas Do céu Eu fecho os meus olhos Para eu ver Jesus Eu fecho os meus olhos Para Para me desligar Das coisas Daqui E Me ligar Com as coisas De lá Você está entendendo Que não é bom Que a gente não consegue Orar de olhos abertos Que a gente Começa a ver as coisas Começa a olhar Para o celular As mensagens chegando Começa a olhar Para o movimento Da casa Enfim Por isso que Deus diz Quando você for A Jesus diz Vai para o teu quarto Fecha a porta Do teu quarto Busca um momento De paz Um momento De silêncio Um momento Para você E Deus Para você Se desconectar Das coisas Daqui Porque quando Eu me desconecto Das coisas Daqui Eu me conecto Com as coisas Do céu Eu fecho Eu fecho os meus olhos Para o exército Do inimigo Ah Mas eles são Numerosos Incontáveis Fecha os olhos Fecha os olhos Fecha os olhos Ah Mas eles estão Fortemente armados Fecha os olhos Fecha os olhos Ah Mas eles tem Cavalos Carruagens Eles são Muito poderosos Eles são Grandes Eles são Experimentados De guerra Ah Fecha os olhos Eles estão Com sangue Nos olhos Eles vêm Para matar Eu estou Com medo Fecha os olhos Fechar os olhos É se ligar É se conectar Com os céus É olhar Para o seu General Que peleja Peleja por você É olhar Para o exército Do céu Que é maior É mais Numeroso É mais Poderoso Que nunca Perdeu Em batalha O senhor Ele diz Lá no salmo 91 Porque aos seus Anjos Ele dará Ordens Ao teu Respeito Para te livrar Para livrar Tua casa Nenhum mal Te sucederá Praga Alguma Chegará Tua Tenda Aleluia 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 Fecha Fecha os olhos O senhor O senhor Mas tudo Mas tudo bem Que nós Tem a coragem Tem a coragem Avança Para segurar Para segurar Para segurar Na tua mão Jesus Estendeu A mão E o segurou E disse Homem de pequena fé Por que você duvidou Jesus disse assim Olha Pedro Era para a gente Ir voltar aqui O plano era esse Mas você duvidou Mas você foi E você teve Uma nova experiência E Jesus Segurou na tua mão Aleluia E Jesus Te levantou Ele estará lá Para te levantar Todas as vezes